A partir de hoje, caixas eletrônicos do Banco do Brasil passam a funcionar com horário reduzido, inclusive nos fins de semana. Alguns não irão nem funcionar. Quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Qual é o motivo dessa alteração? Conta pra gente. Boa noite, Jaya. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A medida foi adotada por agências em todo o estado de São Paulo. O motivo? Segurança, né? Por causa dos constantes ataques com explosivos que essas instituições vêm sofrendo. Segundo a instituição financeira, essa alteração de horário garante, sim, a segurança tanto do patrimônio quanto do cliente. Agora, vamos a algumas mudanças aqui pra cidade de Sorocaba. Apenas três agências, elas oferecerão acesso aos caixas eletrônicos nos finais de semana. São elas, essa agência aqui, que você tá vendo imagem da Avenida São Paulo, a da rua 15 de novembro e a do shopping, que fica próximo ao terminal rodoviário, né? Três agências terão horário de funcionamento alterado durante a semana. São elas, Jaya. A da rua Comendador Hermelino Matarazzo, a da rua General Carneiro e aquela que fica dentro do hipermercado no bairro Santa Rosália. Isso, então essas agências que terão horário alterado durante a semana vão abrir às nove da manhã e fechar às dezoito horas. Além dessa questão de segurança, a própria instituição financeira também alegou que tá acontecendo uma alteração, né? Nessas agências em todo o Brasil, por conta do enxugamento administrativo. Então, na região metropolitana de Sorocaba, a medida, ela vai afetar 14 agências em 10 cidades. Sete agências serão fechadas e grande parte delas funcionará apenas como um posto de atendimento. Jaya, voltamos com você aí no estúdio. Ok, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Boa noite aí pra você. Moradores de uma casa no Jardim Paraíso, em Várzea Paulista, levaram um susto hoje. Uma carreta desgovernada derrubou parte do muro da residência. Segundo o caminhoneiro, o veículo que estava carregado de sucata teria apresentado problemas no freio. Olha o estrago aí, né? Além de atingir o muro, ele acabou bloqueando o acesso de uma das ruas do bairro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na estrada vicinal Alfredo Sebastini, que liga Boituva a Serquilho. Segundo a polícia militar, um dos veículos teria invadido a pista contrária e batido de frente com outro carro. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Boituva. Ontem foi dia de Kart Cross Solidário em Araçoiaba da Serra. O evento, que reuniu alta velocidade e solidariedade, arrecadou mais de 300 mil reais que serão destinados a projetos sociais da região. O que a adrenalina tem a ver com a boa ação? Bom, pelo menos uma vez por ano, aqui nessa chácara em Araçoiaba da Serra, tem tudo a ver. Quando pilotos disputam posições a mais de 90 quilômetros por hora, em uma pista radical de terra. A corrida é diferente, pois essa é a oitava edição do Kart Cross Solidário. Uma ação que une a solidariedade com a emoção de ficar perdido nessas máquinas. O evento nasceu desse encontro aí, que reuniu o proprietário da pista com o fundador do projeto social Natal Sem Fome. Quando eu conheci o projeto Natal Sem Fome, conheci o Anderson e nos pediram uma ajuda através de Sexta Base, que na época era muito assistencialista, eu achei que eu gostaria de gerar nas pessoas um questionamento, tipo, quem são esses caras? Eu queria que a sociedade conhecesse isso que esses caras fazem. A gente sustenta 11 projetos, em Votorantim, Sorocaba, Piedade e Araçoiaba da Serra. Nós queremos transformar vidas através da educação, do esporte e da música. São mais de 100 empresas parceiras de Sorocaba e da região que se mobilizaram em apoiar o evento e formar uma disputada praça de alimentação que fica no interior da pista. Além disso, o evento conta com uma banda de rock e um espetáculo acrobático feito no céu por aviões. Um dia especial, que não tira aquela rivalidade dos pilotos na pista, não. Ali, dentro da prova, nós não somos amigos. E saiu dali, a gente se abraça e tá tudo certo. A gente sai daqui realizando o dever cumprido. Aqui, o sangue acelera forte nas veias de quem tem um coração solidário. É bom poder ajudar alguém se divertindo, né? E não poderíamos deixar de falar sobre esporte, porque o time de futsal de Sorocaba está na final da Liga Nacional. A equipe garantiu a vaga nos pênaltis em um jogo contra o time de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. O adversário na grande decisão é o Corinthians. O primeiro jogo acontece no dia 5 de dezembro, na Arena Sorocaba, e a final em 12 de dezembro, no Parque São Jorge. Teve alta médica a mulher de 42 anos, que sofreu queimaduras durante a festa de comemoração à vitória do Palmeiras, na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí. Durante o evento, que ocorreu nesse domingo, a vítima foi atingida por fogos de artifício e sofreu ferimentos em um dos braços. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada ao Hospital São Vicente, onde ficou sob observação. O caso é investigado, mas até o momento, nenhum responsável pelo incidente foi identificado. A seguir, sorteados em promoção da TV Sorocaba SBT, assistem ao show do Luan Santana em cima do palco. O Noticidade volta já. A polícia prendeu hoje, em Salto de Pirapora, um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. O caso teria sido denunciado pelo Conselho da Escola da Garota. Em depoimento, a criança teria alegado que era estuprada desde os 5 anos. Além do padrasto, a mãe dela também foi indiciada por envolvimento no crime. A guarda da menina está sob responsabilidade do pai. Bom, agora um alerta em dias de calor. Um homem de 34 anos morreu, vamos lá, deixa eu só me achar aqui. De 34 anos morreu afogado na tarde desse domingo em um lago, às margens da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz. De acordo com a polícia militar, a vítima, que morava na cidade e não sabia nadar, entrou no açude e afundou. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram o homem e o levaram ainda com vida ao pronto-socorro, mas ele não resistiu. Vamos falar agora da previsão do tempo para amanhã. O sol aparece entre muitas nuvens na região, o dia fica abafado e aí podem ocorrer aquelas pancadas de chuva a qualquer hora do dia, viu? A mínima prevista para Sorocaba é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30. Vamos ver agora como ficam as temperaturas em outras cidades. Cesaro Lange registra a mínima de 20 e máxima de 30 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 29. Em Jundiaí, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 32 graus. Porto Feliz tem mínima de 21 e máxima de 31 graus. O cantor Luan Santana esteve em Sorocaba e fez um super show. Alguns fãs foram sorteados em uma promoção da TV Sorocaba SBT para assistirem tudo de cima do palco. Vamos ver agora como foi esse momento emocionante? Imagina como está o coração dessas meninas agora. Elas têm o mesmo ídolo e estão a poucos minutos de ficarem frente a frente com ele. Meu coração está a mil. Eu não estou acreditando ainda, para mim está sendo um sonho, porque eu nunca tive uma oportunidade, né? E agora que eu tenho, gente, eu estou quase chorando aqui. Me deu dor de barriga. Eu comecei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Perdi a voz de tanto gritar. Isso porque elas são quatro e meio a milhares de fãs que não tiveram a mesma sorte. Precisaram pegar essa filhinha. Onde se apresentou o maior nome do sertanejo universitário. Elas foram selecionadas na promoção da TV Sorocaba SBT, que proporcionou assistirem com acompanhante ao show em cima do palco, onde o Luan Santana vai se apresentar. Todo mundo começou a me ligar. Nossa, Malu, você ganhou, você ganhou. E eu falei, não, mentira, mentira. Eu vou gritar muito, eu vou chorar, eu vou tentar dar um abraço nele, porque aí vai ser uma coisa que vai ser marcante, que vai me marcar muito. Eu estava muito ansiosa, assim, eu queria muito ganhar. Aí quando eu vi que meu nome estava lá, eu fiquei muito, meu Deus, não pode ser. Obrigada, TV Sorocaba SBT! As sortudas vão fazer parte de um grupo de 40 fãs que vão assistir ao show daqui, de dentro dessa caixa. Essa caixa fica em cima do palco e os fãs todos têm aquela visão que eu tenho do público. e como é que funcionam ali os bastidores. E eu interajo bastante com eles a todo momento, então é bem legal. Casa lotada e muita ansiedade do público para o começo do show. E foi só o Luan Santana subir no palco que os sucessos não pararam. Conforme prometido, olha lá ele com as sortudas na caixa. Teve até selfie. A realização de um sonho, uma apresentação inesquecível. E a Larissa, uma das ganhadoras dos pares de ingressos sorteados pela TV Sorocaba SBT, registrou o show bem pertinho do Luan e mandou essas imagens aí pra gente. Sem dúvida, uma noite bem diferente e um show que ela jamais vai esquecer. O show foi muito bom mesmo, viu? E a gente fica por aqui com imagens do início da noite em Sorocaba. Você vê aí, olha só, o passo municipal. Nesse início de noite, agora imagens da Avenida São Paulo, vamos ver? Olha só, o trânsito fluindo normalmente agora. Bom, você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí